Quero saber de você, quais atos de consumo consciente você tem no seu dia a dia? Bom, são alguns. Em primeiro lugar, há muito tempo que eu reciclo lixo, eu reciclo na verdade materiais descartáveis na minha casa. Quando ainda não havia coleta seletiva na minha rua, no meu prédio, eu levava numa cooperativa. Então isso eu faço há muitos, muitos anos. Eu economizo água, eu tenho um uso consciente da água, quer dizer, água na minha casa e no meu prédio, a gente procura não desperdiçar de jeito nenhum, então, escovar o dente, fechar a torneira, no banho não ficar gastando água, liga o chuveiro e espera esquentar a água, sabe esse tipo de coisa? Não, a gente tem... A água é usada com muito cuidado, muita parcimônia. A terceira coisa é evitar... Tem três regras básicas, né? A sustentabilidade, são os três R's. Então a primeira coisa é reduzir. Menos embalagem, menos lixo, menos descarte necessário. A segunda coisa é reaproveitar. Então se você compra uma sacolinha, se for no mercado, usou uma sacolinha plástica, usa essa sacolinha plástica o máximo possível, prolonga a vida dela, embala o seu lixo nela, já que você vai ter que acondicionar esse lixo de alguma maneira. E a terceira é reciclar. Já que o que não deu para fazer nenhuma coisa nem outra, você dá um destino certo para aquilo, né? Recicle. A terceira coisa que eu faço, sei lá, quarto, já nem sei mais, é uma lista imensa. O consumo consciente. Então acho que tem uma regra básica, que é você consumir coisas que foram produzidas próximas de onde você está, que aquilo não teve muito transporte, não teve uma emissão de CO2 muito grande para chegar até a sua mesa. Mesmo que de vez em quando a gente tome um vinho francês, um italiano, né? Sei lá, com um bacalhau português, não é para ser também uma coisa espartana. Mas você pode fazer disso assim, o seu prazer, a sua exceção, numa coisa diária, cotidiana, no seu diário, no seu cotidiano, procure consumir coisas que foram produzidas perto. E aqui no Brasil a gente tem essa sorte de que a gente tem, enfim, a produção agrícola maravilhosa, ela é imensa, intensa, enfim. Aliás, na verdade, antes disso, vem os orgânicos, né? Consumir sempre alimentos orgânicos, que são alimentos que não agridem o meio ambiente e que prolongam, em última instância, a sua própria saúde e a saúde do planeta. O que mais? E são mais gostosos. Isso é um detalhe muito importante. Isso vem aos poucos, assim, quando você começa a entender, eu sou uma interessada, uma preocupada com o assunto, porque sempre tem essa questão de o que você come, o quanto você desperdiça, o lixo que você vê acumular na sua casa. Então, e é isso, quer dizer, a gente não nasce sabendo, a gente não nasce com essa consciência. Você ter consciência de que, sei lá, o seu consumo de carne está ligado ao desmatamento, como foi falado hoje, é uma coisa que você só lendo, só se interessando pelo assunto, e só tomando essa consciência. Se não, se ninguém te falar, como é que você vai saber, né? Ou se você não procurar saber, acho que, basicamente, assim, se interesse pelo assunto e leia tudo o que você puder. Hoje em dia, a informação está muito disponível. Sites, muitas ONGs, muitas instituições, fazendo esse serviço de consciência ambiental. Acho que não há ser humano que olhe para um lixão e não fique preocupado com aquilo. Donde é que isso daí vai parar, né? As consequências não podem ser boas. A gente está realmente no desmatamento das nossas florestas, aquecimento global. Ah, é uma lista infindável de coisas, né? Quer dizer, quando você pensa tão macro assim, dá até um desânimo. Mas não é para desanimar, é para fazer o seu pouquinho ali todos os dias. Pense globalmente, aja localmente. Faça um pouquinho, faça o que está no teu alcance, um pouquinho de cada vez. Enfim, isso no final vai dar uma grande diferença. Não, isso no finalza. O que é isso?